RAP NACIONAL 2 MIL GRAU 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 RAP NACIONAL 2 GRAU RAP NACIONAL 2 GRAU RAP NACIONAL 2 MIL GRAU RAP NACIONAL 2 MIL GRAU RAP NACIONAL 2 MIL GRAU RUDINHO DE FAVELA SO FALTOU NÃO SER PRA QUE O RAP SEJA UM SON ACHÉ PARO MEUS IRMÃOS QUE NUNCA DERAM BELA CONCIENTE E SEM PISTÃO NÃO TRAZ DESCEPÇÃO NÃO QUEBRA AS PERNAS DÃO DO MORRO DA MACUMBA DA ESPRAIADA O CANÃO SEJA DE ATITUDE HONRE A NEGRITUDE ALTOS VALORES NÃO ME TEM NÃO ME ILUDE NA ZONA SUA A LEI É RUDE TALVEZ ME ESCUTE TEMOS QUE SER CORDEIAIS FIZ O MELHOR QUE PUTE CACHORRO LOCO No freestyle nunca fica impune O bom rap contamina, atinge a maioria Perício na periferia, pode crer que vira Vira, vira, arrisca, petista Pode acreditar, morô, mano? É nóis na fita, favela no ar Chegando devagar, esse é o freestyle Mano macho, suave, aqui sabotagem DJ, chega, chega DJ Luciano, vem marcando na frente É nóis presente, pode acreditar, quem é compreende Rima, pra rima, pra rima Vai gostar, vai gostar, vai gostar Rima, pra rima, pra rima Rima, pra rima Nos toca discos Não se anuncia Aquele jeito Não deixa falha, não Sobe nil, compadre, pra confundir você Não, 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 não Acho que deu pra entender Como que você define pelo estilo Sabota hoje em dia? Ah, eu sou um estilo É, um rap imperativo Que gosto de explicar as coisas Mas os caras me veem como um gangster É porque meu estilo de levada é rápida É rápida, é cantada, é devagar, é sonolenta E eu procuro, é que eu falo pra você Eu escuto muito de Chico Buarque ao Emine E ao Antipop Do Antipop À África Brasil Então você escuta De repente você se vê Cantando um tipo de música Que, ou seja, nacional e internacional Mas do seu estilo, cantando E pra você Sabota Qual que é a maior barreira Pra com o rapper gravar um disco hoje em dia? A maior barreira é a má vontade do cara Porque se ele não tiver força de vontade E gostar muito do que ele faz Ele não vai viver do rap Porque o rap não dá dinheiro, assim Que nem o pessoal vê O pessoal de fora vê a gente, meu Pô, de repente se tiver Bom, tá Ali o Planet Ramp O Sabotage O Napoli Olha o Nandes Os caras Os caras Os caras Os caras é boy, meu Os caras podem ver Ah, o estilo dos caras Mas não é isso aí, cara A gente tem Existe Vamos por Se existir Trezentos milhões de habitantes Nesse hemisfério Existem trezentos milhões De tipos de vida diferentes E como é que foi Quando você ouviu Pela primeira vez O teu som tocando na rádio, mano? Uso, quando eu ouvi Foi uma vez que eu cantei Na rádio imprensa Nathanael Valencia Nathanael Sangue Bom Do programa Rap Brasil Lá Do programa Não, Rap Brasil não É Do programa Som na Caixa É 102,5 Nathanael A Whitney Houston Quando Levou eu E eu e o Max Eu e o Max Levamos o Rap Compromisso E a Cocaína Junto Que foi muito louco Que eu já havia Falado o Max Mas nunca tinha conhecido ele E eu tava bem louco Na rádio Comecei a errar A letra E ele começou a improvisar Um freestyle Que eu Em homenagem a ele Eu falei O cara Eu vou usar Essa palavra Que você Essas palavras Que você inventou Na hora Papo na minha música Isso não tinha Mas agora vai passar a ter E Dali Os pessoal Conseguiram fazer Uma pirataria Daquele dia No Grajaú Os caras já tinham O CD As melhores do ano E tinha essa música Do mesmo jeito Que eu cantei O Max Ou seja Eu errando E o Max Entrando nessa vontade Conheu esse mano Que não era feliz Usava só um baseado E não afundava o nariz E eu vi A cara dele É Ele começou a colar Essa garrafa Não usava Uma inteira Mas ficava A garrafa Aí eu falei Cara Eu vou ter seu rio Eu vou ter aqui E ficar em casa Que tudo E foi legal Eu ia estar Eu não vi Que tudo Ei, ei Salve todas as favelas E quebradas Desse imenso Brasil Esse é o livro Ronald Rap Sabotagem Se liga aí Através dos tempos Surgiu Ronald Aliado dos pitbull E não dos pone Longe de patifaria Porque aqui Não existe clone Vixe Lá vem os homens Quem tem flagrante Esconde Eles querem de bastante Se você Não tem Eles se burram um monte De longe Tem neguinho Que só fica dando um look E o que passa por aqui Blá 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 Tititi Se é povinho Fala de você E fala de mim Me vê na função Com os look E com os sãos E alto se pergunta Qual é que é Desse negrão Não entende a minha vida Mas sabe que Os mano é importante A minha rima Na favela As crianças Cantando Confirma Meus inimigos Não acredita Sabe por que Eu cito pra você Na periferia Eu sempre trilhei Nunca precisei Entrar no trilho De ninguém Amém E sempre observei Que o desempenho Depende de mim Do autor ao escritor Eu não quero Me causar a dor O que acontece Que não é viagem E nem miragem Só muda o cenário E os personagens Na periferia 3.3 No meu livro Estou Na página 33 Observei O que pra muitos Dedo mole Nunca foi a solução Pra alguns Foi a razão O dedo duro Na cidade do pé junto Esse é seu lucro O bom livro Precisa De desempenho Pra poder Ter o bom Procedimento O livro sou eu Procedimento É meus filhos Lá no canão Sabotagem É o livro Ficar no trilho Observe o risco A cultura Hip hop Sempre foi o compromisso Não é viagem Nem miragem Pode crer Chega mais Sabotagem É isso aí Rap nacional é nóis Só se não quiser Chega Firma É bem tio Diversas falsos Tem seu fim Periferia ali Não falta Estupimio Delatrinha Sim Então me escuta Por que não muda Sem disputa Bater de frente Com inimigos Sim Mas não com trutas Eu já vi Diversos shows Tiros se ouve Alguém caiu Depois os pokémons Se pega o canso Te revista Tipo tocar de touro Sequestra o milionário Faz um jogo Um jogo sujo aos tonos Não sou o pá Não vou me engrupar Quem corre atrás Traz Mas quem não traz Cai E quem não pode errar É nóis Tio Só no sapatinho Você me viu Só no sapatinho Pssss Pssiu Quem tem mim Isso é um chão Mas quase nunca teme algo Quem se faz pergunta Tumutua Dezembro pra janeiro Joe A luta começou Com ela A lei das ruas Verdade nua e crua Sei no extremo Também temos que Uns bons momentos Meia rasgada Calça, tênis A escola negro Não vá Se esquece Se esforce Tente se lembra Escreve Tente fazer Sempre o que preste Tipo saber O que se faz Nego cresce Quem tem o dom De ler Percebe Irmãos Para a independência De você melhor A lei das ruas É quem faz você Entrar no pó O amor Que rapaz É o conforto Que a rapa Da quebrada Seja lá Pau O amor Que rapaz É o conforto E pra rapa Da quebrada Seja lá Qual for O amor Que rapaz É o conforto E pra rapa Da quebrada Seja lá Qual for Pode crer Sabotagem O que liga É ler Escrever Mas tem gente Que não sabe E tem o maior Proceder Aqui na periferia Vários José e Maria Tipo aquele Nego véio Lá da quebrada Que dele Nunca registraram Falhas Ele dizia Com a mão negra Em cima de um papel branco De intimidade Na caricatura Escrever poesias Que falava de Sofrimento Dor Amor Trairagem Lealdade Recado é a grande faculdade Que Deus lhe ensina a viver O que o ser humano Aprende a cada amanhecer Ou anoitecer Depende de você Como seu livro Irá escrever Ronald concorda com ele Pode crer Aí mano Longe dos clique Clack Os pé de black E tudo igual chiclete Andando desse jeito Moro mano Um bom livro Procede Oh no de rap Que alguém que vem capaz É o confortor Que a rapa da quebrada Seja lá qual for Não porque ele incapaz É o confortor Que a rapa da quebrada Seja lá qual for Não porque ele incapaz É o confortor Que a rapa da quebrada Seja lá qual for, não porque o link a paz é o conforto E pra rapada quebrada, seja lá qual for Não porque o link a paz é o conforto E pra rapada quebrada, seja lá qual for Pra mim uma rima louca é tipo pau aprendizado Que muda todo quadro, deixa os mano ligado Que a vida cobra muito sério e você não vai fugir Não pode se esconder e não deve se iludir Toca na ferida, tipo um rap nacional Eu não fiz um mano brau, revolução mental O barato vai batendo no estéreo do meu carro Quando tá rolando um rap eu só escuto ou não falo Eu sou um cara branco que admira a negritude Me quiva a sabotagem, nego aplica em rap e rude O que far é atitude, atitude ali não falta Sujo o Aissandrão é o som e não é esconta Sai voado, tipo marginal alado Mais rápido do que o aço, meus rapos Sai voado, tipo marginal alado Mais rápido do que o aço, meus rapos Sai voado, tipo marginal alado Mais rápido do que o aço, meus rapos Sai voado, tipo marginal alado Mais rápido do que o aço, meus rapos Vem comigo na trilha sonora, o sol brilha lá fora Isso é gostosa, até o bom é agora Escorrega, mas não cai, os mano aqui não fica atrás É só ideia forte, as rimas são demais R.C.O. os caras, rima rica, rima rara O Spock fica de cara e a batida que não para Tipo ideia como bala que vara a sua cara As rimas de Sandrão e Elhão, batendo no meu coração Como se fosse um marca-paço O veneno é puro aço, levou aço um abraço Sai voado, tipo marginal alado Mais rápido do que o aço, meus rapos Sai voado, tipo marginal alado Mais rápido do que o aço, meus rapos Alô chorão, já são três horas da tarde É sabadão e não tem show, tô num pinote bravo Cê tá ligado, aqui é raro, falta com o combinado Peguei o seu recado, quem é ninja não toma esculacho Vários manos de mesa no aeroporto, escassos pelo esforço Injustiça em dobro, perante ao povo eu não me acho Pois sim sei o que faço, favela pinta um quadro, eu sou o Picasso Os obstáculos, é greve, é roubo de carro Não quer aquilo, imprevisível, fim tão nítido, sinistro é claro A cada dia um morto vivo, é tem que andar ligeiro Tem maçarico e estupim, acende o tempo inteiro Na fé quem é do corre, do corre, não se envolve, né Loki Na fé quem é do corre, eu sei que sofre, pois se resolve Chorão, estial e bravo, sabotagem, na rima também tô nobre Pode crer, aí, quem é ninja eu sei, não merece esculacho Cê tá ligado, um abraço, é, mas aí mano Tô num pinote, mais rápido que o assadoado Tipo marginal alado, mais rápido do que o aço Os rato, sai voado Tipo marginal alado Mas rápido do que o aço A mesma família, de toda família A grande família, da mesma família Charlie Brown e meu mano Sabotage DJ Fred, a colo na banca, fica à vontade Mais uma vez chegando com a periferia pra trincar na fita Família Bruca em sul, a opção, sabotagem, elementos Ninguém desacredita A ressurreição, Vendaval agora, bora passar Elementos da terra, avisa, bomba vai estourar Como um trator, todos podem se preparar Rajada, tem informação pra sua mente libertar Viemos pra sonar, estilo futurista pode acreditar A resposta vem com o crepe, vem para ficar Nós somos rappers, o Charlie Brown, o sul que espremeu, sai sangue O esquema é bem feito pra manter o respeito Criar, inovar, essa é nossa meta É o grupo que faltava com a mente aberta Desabafou O Vendaval, vem para ficar O Rap futurista, consciência em primeiro lugar O Desabafou O Vendaval, vem para ficar O Rap futurista, consciência em primeiro lugar Alarta Mendei, Mendei, Predatorista na área Assumimos, tô falando com muita ideia Na humildade, a responsa, na hora certa Não dá mais para aguentar e sentimos a guerra Cê não entendeu, estou aqui para explicar Existem rappers por aí, que a violência é causar Não citarem nomes, porque tem que se ligar O Rap é compromisso, tudo isso tem que parar Nossa missão é informar E a trência nunca usasse, esqueceram dessas regras Mas nós vamos se lembrar Mendei, Mendei, Desleco, vamos se ligar O povo quer informação, não quer ninguém rir O Rap vibrar O Desabafou O Vendaval, vem para ficar O Rap futurista, consciência em primeiro lugar O Desabafou O Vendaval, vem para ficar O Rap futurista, consciência em primeiro lugar Então, Juninho Pode crer, sabotagem, esse sonho é um desabafo A amizade faz a parte Pra quem tem humildade, você sabe Os palcos vêm de toda parte Davergueiro, do Canão, da Conde, a Laje Ontem à tarde, eu vi que Só vive aqui quem faz bem Vive feliz, além que nos agridem Se informe, se ouça, mas o Rap é aqui É, sabotagem Na banca eu vim fortalecer Rafa, Fatality, o enxame faz a arte Palavras ditas pelo mestre quando vim aqui Por isso nós somos rappers Pra lei cabra da peste Merda, febre Renuncia, implica, implica, clique, clique, peque, pepe É, Joe, nem sei qual é que é A cultura que só vem a quem mantém a honra E dá de pé, é sabotagem Seja um encarte, faz amizade Rap não é viagem Massacre, um som à parte Bate cabeça às margens Face a face, a mente a mil Realidade, então não marque O arrastão do grupo em sul Mais um piripaque, seu frágil Rap não é viagem O Deus abafou O vem da mal Vem pra ficar Rap futurista Consciência em primeiro lugar Rap não é viagem O Deus abafou O vem da mal Vem pra ficar Rap futurista Consciência em primeiro lugar E pra você, Sabota O que falta no rap hoje, mano? Ah, meu, puta Eu acho que falta no rap Os caras querem escutar mais Fazer mais cantado Fazer aquilo Procurar entender O que um cara O que um cara adolescente ouve O que um molecão de 15 anos ouve O que uma garota ouve Do rap O que eles aproveitam do rap Porque outro dia Eu vou A gente tava fazendo Eu fiz uma entrevista Com um jornalista do New York Times Falando a respeito do PCC A respeito de umas coisas assim Do gênero, do crime E ele me falou Eu perguntei pra ele Por que os caras lá fora Falam muito de mulher Aí o cara me olhou bem E falou Snoop Dogg Usa as músicas falando da mulher Para seduzi-las Pô, e eu achei muito bom aquilo Pô, e ele consegue Pode crer Então você assiste a moto O que falta no rap Porque você já se perguntei O que falta no rap Qual a pior coisa Que existe no rap hoje? A pior coisa que existe no rap Não É um cara chegar e E falar Pô, ah, que lagartixa Ah, puta, meu Tem que ser ganho Ah, puta Não existe isso O rap, meu Ele foi resgatado Da cultura Do samba Da cultura do otabag Da cultura do barulho Do, sabe Isso é um É um negócio que motiva mais É um lugar quieto É No anonimato Tipo uma água meia turva Parada De repente aquela enxurrada Sabe Um complementar E, puta, é foda, meu Ninguém se conscientiza disso É pouco Aí Muitos falam Pô, pra cantar rap Tem que ser Já tem que ter vivido no crime Pra cantar rap Tem que estar preso Jogando letra Pro Quinhentos Lavier Jogando letra Pro Sabotagem Jogando letra Passei do rap Tem que estar na casa dos artistas Pro X Por quê? Porque Os caras se conscientizou Que Pra fazer um estilo Você tem que ter um estilo seu Então você tem que ter um estilo seu Com uma música que choca Do Jardim Glicério A Praia Grande O pessoal fala É isso mesmo, cara Aquela caixa realmente É cor de laange metálica, né É, meu Mas é É cor de laange metálica E todo mundo vai falar isso Então vai falar Putz Ele não tá errado Mas é É foda você falar isso Os caras acham que você já tá Então Aqui é da aula Fica chato você É É poucas pessoas que escutam Um escutam o outro É que nem Pô Foi muito legal Eu ter pegado Você chegar a sabotar Eu só tenho esse aqui Mas escuta lá E pá Pô Eu mostro Os caras Os moleque novo Adolescente Que cantam comigo Os caras Pô Quando eu falei Esse aí é o cara Eles ficaram olhando Putz É que eu pariu Que nem eu falei Pra você Cara Você não tem cara Que canta essa música Toda Esse elevado ator Você pode ver Que é muito bom Isso Você ter seu estilo E você ficar ali Só na bola de meia Ninguém saber Que você é você É que eu já tenho Fora de louco mesmo Não tem jeito Todos já sabem A música dele Já vai vir um palavrão Agora Eu queria ter uma cara Meia Que não é do rap Pra chegar Cantando rap Então tanto é Que eu já falei Pros caras Que eu vou subir No palco De gravata De paletó De sapato Os caras falam Ele vai cantar samba E eu vou cantar reto Por favor Eu sou louco É sabotagem Claro Hollywood Carton Sabe Você não pode ser cigarro Cigarro mata Cigarro mata A Sousa Fui se enquece Você se esquece De verdade Se lembrou Ninguém mais troca Tapa É só quadrada E oitão Não vou ficar calado Se eu estupir Sem de se mentir Se eu vou mandando Meu som Agora não me pare Eu vim de lá Do cantão Coloca a camisa Seis Marquei vários Gol Puta Sossega Eu vou na baixa O senhor Da blitz Do sububro Não escapa O preto Moleque Moço Vivete Forçou Não tem conversa Do mundo ou Quem vacilou Embarcou Vai vendo É jogo Incubado Por eu ser assim Vou Sei de se mentir Se eu vou mandando Meu som Meus mangos Não deu bala Se catou Não catou VHB Na TV Cusão Tá show Depois quem vai buscar Pra fumar Eu vou Quem vai buscar Pra fumar Eu vou Quem vai buscar Pra fumar Eu vou Você se esquece O adversário Se lembrou Quem vai buscar Pra fumar Eu vou Você se esquece O adversário Se lembrou Quem vai buscar Pra fumar Eu vou Agora sem flagrante Na quebrada Estou Brookling O pardo Por eu ser assim Vou Sei de se mentir Se eu vou mandando Meu som Nada me prender Os Power Ranger Né John Essas coisas Dão pro merecido A Vick Quero VHB Vacilou Cusão Tá show Depois quem vai buscar Pra fumar Eu vou 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 Mas quem vai buscar Pra fumar Eu vou Você se esquece O adversário Se lembrou Quem vai buscar Pra fumar Eu vou Você se esquece O adversário Se lembrou Mas quem vai buscar Pra fumar Eu vou Agora sem flagrante Na quebrada Estou Pro que nem contado Por eu ser assim Vou Sei de se mentir Se eu vou mandando Meu som Dão pro merecido Na TV Na TV Cusão Tá show Depois quem vai buscar Pra fumar Eu vou Pega TV Na TV Cusão Tá show Quem vai buscar Pra fumar Eu vou Quem vai buscar Pra Eu vou Depois quem vai buscar Pra fumar Eu vou Minha comida Confira Obrigado Obrigado Tipo assim E eu De chave 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 Eu quero Vamos fumar Vamos fumar Vamos fumar É, mas a brisa não depende do tamanho da tora Esse é um toque na humilde pra quem tá chegando agora A quantidade não, não, não Eu quero é qualidade Quantidade não, não, não Eu quero é qualidade Quantidade não é muito importante Eu quero qualidade o quanto antes A quantidade não é muito importante Eu quero qualidade o quanto antes Para muitos é uma droga Para Marley religião Eu acho uma bosta quem dá opinião Maravilha no peão Verão as mina no peão Quem usa não abusa Quem não usa não acusa o irmão Sim que é Isso não é rapé Quem sabe salve igual que é Bota fé Apologia não é Hipocrisia não é Não quero saber da sua vida É mais a seda O mato Os dedos O de chavo E 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 o de chavo Vamos fumar Ah, quem serve, agir na humilde, não se entrega Não sobra tempo nem pro mais super ouve No Brooklyn, não tem sua linha, um clube é um êxtase de quem anda louco e tem Não basta, não vai parar no céu, quem deu falha, cê pinta na cara Se tá, deixou várias, deu brecha, a gueira tem de monte entre a gente Miséria seca, esse é café de pimentel aí Sem polícia, eu tava lá no Brooklyn, tô na correria Onde eu vi, atrás de algum dinheiro, os manos tão em fim de monte, da cold Eu posso, eu dou um raspa aqui, rapidão, não, não tô contendo da bobeira Depois da meia-noite, eu sei que o bicho pega Não dá mais pra colar, os pilantra vão passar E cara, ensina uma função O mate, o suco, quando o passar vai pensar que estamos vendendo de picape Os caras se infiltrou no trampo bom, que eu não sou bobo Na mirada tem um troco e não dá nada É sério, estilo, sério, só me quer O crime não é humus, cara só soube adostar O rapaz, sei que dá verdeiro, veio e me falou Mandando proceder pra não ser vítima do morro A amizade vai fortalecer Você vai ver, bem que eu tenha que exercer Eu proceder, sou sabotagem, tem maldade Eu deixo um salve, um terror, outra vontade Então, pode crer, só vaidade Na vontade, eu vou mandando salve A terror, outra vontade Minha mente já era bem louca Minha mente já era bem louca Há 15 anos atrás não dei sopa Jamais corri atrás, a mente afoita Nasce o sonho, eu e os doido rimando Cantando, valorizando tudo aquilo que aprendemos Olhando, Sandrão e eu E o rádio gravador do Paraguai, ninguém esqueceu Verdade que o sonho cresceu demais É difícil espalhar paz Zora jaz, guru jaz, lipa jaz Isso pra nós foi demais É o que traz, nossa força é capaz Falo demais, mas não preciso de capataz Pois prega paz Não preciso ser melhor que os outros Pro meu gosto Tudo bem se eu te bebe em louco No sufoco Eu me sinto quando eu tô careta Eu fico fodido com qualquer coisa Até que os batos de cabeça É muita treta Naquela festa empurrando os outros Quando vi foi um pipoco Afastou, ficou o corpo Demorou, cê é louco Vejo vários bichos soltos Não acho pouco Só acho que faltou um miolo É difícil compreender que o sistema arma o jogo Vira o jogo sem tumulto, sem transtorno Ao meu redor, os meus manos também pensam igual a mim R.C.O.S.P. Funk É tipo formiga, é o enxame, é a zica A família está unida, confira Assim que é O rap tá na responsa Quem não é vira bolsa Só fica roupa É tipo formiga, é o enxame, é a zica A família está unida, confira Assim que é O rap tá na responsa Quem não é vira bolsa Só fica roupa 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 Bate-bate como o copo Só fica roupa 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 Aí ladrão Só fica roupa Me liga na na flotada, eles estão maquinados do moço Sabe quem falaram, pode atirar, depois prestaram e socorro Abre o olho, mano piolho, irá ser sempre um dos nossos O inimigo, além de ata, pois ele também tem moto Suma não, meu bairro, eu pilotei, não deixei rápido Começaram, fojaram doze palancas do barco No bairro eu pego meu pulo, não pego minha vida, não pego o seguinte Se me livra, na vida dos tiros, a madeira não fica, não, vida não faz Medo sente o destroço, pobre se vejo com ódio Onde do céu não pode ser réu, quem vem das ruas, não trata fácil Aí ladrão, te liga pra lembrar, pra afirmar, representar a periferia Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar Vai acreditar E é a vantagem Assim que é, proceder em humildade Uma brincadeira sadia Esse é o som da periferia A gente fude, sai, chave, passa na moral Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral Quem é da periferia diga ROU 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 Subúrbio para morrer, vou dizer E agora cê liga, você pode crer Todo cuidado não basta porque Subúrbio para morrer, vou dizer Um pirando é perto, é bom conhecer E agora cê liga, você pode crer Todo cuidado não basta porque Subúrbio para morrer, vou dizer É muita treta fazer um som pra vocês, morô? A gente até esquece que dia é hoje Mais aí Assim que é Um, dois, três, já Menina Leblon, vermelho batom Prevista cutiou, malhando na praça, sabote canão Convoca no som, rabos e irmãos, de dor quebrada Sabotagem, mano, alívio Esse diabólico eu fico analiso, branco e preto unido Resposta ficaram ridículo, beijo sem confisco Mundo submisso eu adquiro Alívio, paz para os meus filhos na decente Atenciosamente eu sigo em frente É tipo assim, regenerado, delinquente Lá do Brooklyn, não sou muhá, mas tenho sim Os pitbull por mim Sei que até lá, liberdade já Os meus irmãos me representei Quando um verdinho na mente, ok, não desandei Me perdi, me dediquei, eu também Conheço os loucos, de samba, RJ, BH, Baixada, Porto Sou um gavião fiel, de origem louco Nada bobo, não brigo pelo jogo Sou fogo contra fogo Mas vale a minha família e um qualquer no bolso Medo, talvez desemprego, sofrimento Eu lamento, vai ser demais de um viver sem mais pagar veneno Nas ruas falcatruas é polvilho O isqueiro, o itinerário de um puteiro É précio, précio, medo Se infiltraram, as portas se fecharam Quem rima tá aqui, quem não rima aplaude o adversário Tipo invasor, tenebroso Fogo contra fogo Luz, o clave, o louco O corpo Sou maluqueiro, sou E lá vou eu, Joe Dá um, dois, pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio, eu quero um beck Mais uma vez me chame aqui, provoca o zika Sou maluqueiro, sou E lá vou eu, Joe Dá um, dois, pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio, eu quero um beck Mais uma vez me chame aqui, provoca o zika Vem minha leblão, bebendo batom, bebida com John Malando na praça, bote canão, compara o som Faz em mão de cana de brada, sai Voltar de manalismo, vejo trabalho, confio analiso Pega o trevo nido, retórica no retigo Veja se confisco, puto suprimir seu adquiro Peço alívio, faz para os meus filhos A decente, atenciosamente, tipo em frente É tipo assim, regenerado, delinquente Lá do Brooklyn, não sou um murrá Mas tenho sim, espitivo por mim De zona oeste a capão, leste a região Norte oeste tipo canão É John, é embaçado, não é ladrão Tô não é um boqueirão É várias vezes, tchou, treta, eu vi, tchou Se a ideia não trocou, dançou, dançou Ali colou, bola tem meia Não tem isqueira, não só bobeia Cê lembra do que tu queira Eu, Deus e a Mary J Versus, o de 16, que se iludina e perde a fé Muitas vezes assim que é Sei que tem gambé Dá fã nem super homem, mas também se esquece Toma bonde, tô não é igreja O vado vê as breja Combiça, polícia, as mamas os deixa Joe, não foi sujou Foi pro saco, ficou embaçado É ninguém truque, é embaçado Eu embaço na história várias vezes Faço hits de um som muito atreta É você lembra Bati cabeça, é zica Recute a da família Dadrão, proceder, não se avista Corri na lama Eu sim sou o grupo No rap eu sou o terror Domínio o embre Chank e Leonil Lembro o pedra Final do meu mano Tipo um rosto Na vida Do crime, isso tu Vim Verdade, bravo Nos pôs tá cruel Crime, né, né O medo vem que o céu Mano, foi o cruel Jarek, pleu O povo é o alvo, fé Eu sou o problema Pra quem pensou que o rap é só pra louca Demorou Vem ver Filhos de mãe se envolve Se não me viu O sapatinho mentiu Tô sempre na maior Guerreiro eu ando só Saburais e sacateó Também lembrei das vezes Eu do Val Chico Quem pisa na malote Eu sei que dava dó Se for lá no canal Luclinson Além das ruas É rude Pra você aprender Proceder Travêxia Pra querer Prevalecer Sou malogueiro Sou E lá vou eu É o dois pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio Eu quero um bebe Faz uma vez Xame Quem provoca Eu siga aí Sou malogueiro Sou E lá vou eu É o dois pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio Eu quero um bebe Mais uma vez Me chame aqui Provoca a zica Vem vermelho Vermelho batom Vermelho batom Vem vermelho batom Vem vermelho batom Vem vermelho batom Vem vermelho batom O que você acha Do drama em mês Com rap Puta Eu acho muito bom Porque é uma tendência Porque é um Um novo meio Uma porta a mais Que abre Uma porta a mais Que abre pro mercado O rap Porque O drama em mês Na Europa Na Inglaterra Nessas quebradas Puta O drama em mês É o que mais toca Nas casas noturnas E É seis Oito mil pessoas Que param de BMW De limusine De Cherokee E de carros importados Pra assistir A um show desse Então Já pensou Um rapper Daqui do Brasil Chegar lá Com o Dumbass E Boa O cara começar a estourar Fazer sucesso lá E chegar aqui Ninguém da mínima Ele pegar e pôr Um telão e falar Isso aqui Foi um show meu Na Europa e tal e tal No dia do Dumbass Boa Acabou Que estilo O Anderson Tamires Larissa Meus filhos Momentaneamente Rap é meu estímulo O compromisso é tipo Gangster Ouça o que vou dizer Barrigudinho Dei favela Só faltou não ser Pra que o rap Seja o som A chefe Meus irmãos Que nunca deram Guela Consciente Sem pistão Não traz decepção Não quebra as pernas Não Do morro Da macumba Da espalhada Ao canão Seja de atitude Honre a negritude Altos valores Não me tem E não me ilude Na zona sul A lei é rude Talvez me escute Temos que ser cordiais Fiz o melhor que pude Cachorro louco Não fui style E nunca Fica impune O bom rap Contamina Atinge a maioria Ver isso na periferia Pode crer que vira 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 Arrita Petista É nóis da vida Pode acreditar Pode acreditar Tá moro mano O rap é compromisso Não é viagem Se tá feito sujito Aqui em Sabotage Savela do canão Aqui na zona sul Sim Vira O rap é compromisso Não é viagem Se tá feito sujito Aqui em Sabotage Savela do canão Ali da zona sul No progredi Se montoada Está até demais A minha tebrada Tem um mano Que vai levando Se criando Deixa espalha Não deixa rastro E pede só no sapatinho Conheço é mais de baixo O menino E fuma Até umas horas Sem miséria Se você é aquilo Você sabe do que eu digo Clariou pra ele É de cem grama Noitinho Mano cabenoso Catador Com 16 Já foi manchete Do jornal E mar Respeitado lá no bronco De ponta a ponta Várias broncas Mas o lucro Só leva fama Hoje de gol E amanhã Passa que metalicou Decadas aqui Nídias Vem de sete galos Exemplo do crime Não sei se é certo Tem o dedo de jeito Não tem jeito É o inferno Visto muitas vezes Não era o que queria Mas andava como queria E sentava sua família Vem ter um barato Na campanha Algo constante Que ele disse Na resposta Não desanda Não pode tomar cliques Não desiste Não desiste Enquanto é o piolho Mas não nasceu É o terror Ele é o cara do morro Mente engatilhada O homem não tem que falar Liberte dava O mesmo tempo Que registrava Quem deixava as falhas Futo dizendo Que os manos que foram Ficou na memória Por assim Só fizeram guerra Toda hora Acontecimentos Revelam que a vida Do crime Não é pra ninguém Enquanto houver desvantagem Que ilude o personagem É uma viagem A minha parte Não vou fazer pela metade Nunca é tarde Sabotagem Aí agora vem sai Que for moro Essa é a vantagem O rap é compromisso Não é viagem Que faz o que se diz Tô aqui Sabotagem Sabela do canão Ali da zona azul Sim No clube O rap é compromisso Não é viagem Que faz o que se diz Tô aqui Sabotagem Sabela do canão Ali da zona azul Sim No clube Tá Tá Moro É Desse jeito Tá É Ali da zona Tchau. 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 Se eu marcar é um fio, é um fio Se eu marcar é um fio Na volta só pra te terminando já Fazer umas perguntas, mas falando de você mesmo, da tua vida Pergunta simples, tipo, como é que foi a sua infância Puta, o que você queria destacar e mostrar pra galera? Eu queria mostrar pra galera que é o seguinte Na minha infância, como eu gostava muito de música E minha mãe saia pra dar um trampo E meus irmãos, um ia roubar O outro ficava andando um filho em doido Pra ir pra cá, nas caminhadas, comendo umas biates por aí Eu era o menor de cada E eu sempre gostei de rap E eu vi o mundo, a verdade é da rua Na minha cara, né, meu porra Minha mãe, mãe solteira, trabalhando Pra sustentar três caras, homens E acho que hoje só é dois Porque um O mais velho que um ano faleceu, né E Eu tinha aquela vontade Eu vi esse Apesar de eu estar vendo aquela coisa Do transtorno todo, eu vi Eu sentia que era o seguinte Cara, eu tenho vontade de cantar, então eu vou ouvir um rádio Vou pedir um rádio pro vizinho E eu tinha vontade de ver aquilo tudo Me motivava a gostar de música e gostar menos da violência E Mesmo assim, eu ainda me induzia Fui a vender um pum, qualquer coisa Pra me sustentar Pra voltar pelo crime, e hoje minha volta por cima Com fé em Deus, então aí o rapper Me resgatou, o rapper me salvou Pode crer E como é que é hoje em dia a tua família, Sabota? Você tem filho, como é que é? É, eu tenho três filhos muito lindos A Larissa, o Anderson, a Tamires É Pois vamos A Tamires vai fazer oito O Anderson fez nove Fez dez reais E a Larissa vai fazer cinco aninhos É Agora falando dos teus trampos, Sabota Como é que foi pra você trampar com o cinema Você conheceu aí, rapaziada Como você conheceu Foi o primeiro o Beto Brunch Depois veio o lance do Boa Benco, né? É Porque o cinema foi uma Puta, uma novidade Abriu as fotos pra mim E foi muito bem Porque No cinema a periferia vai poder se conscientizar Que A grande tela é a denúncia Que é a denúncia mais rápida E a grande tela E a grande tela é a denúncia mais rápida Pelo que fez Os homens vão atrás Por a mão no fogo Pela lei Não jamais Sistema cão Mandou meu irmão E vários Pro jaz Deixando tantos por aí Viste-lhe infeliz Não quero comentar Mas vi E o que vi Não quis Não deu pra interferir Somente redimir É o fim Que está por vir Não desacredite É o apocalipse É o pastor O herege Finado e xó Morreu metendo o cano Aquele tinha febre Acaba da peste Ao G17 O da Oteste É Ficou no decanato Comento o fato Até hoje Relato com o nonato Humano Sujeito e bem conceituado De boa, João Tô sempre moringando E sei que vou além Faz fraternidade Sem tirar ninguém Mas pode ter certeza Respeito é pra quem tem Respeito é pra quem tem Respeito é pra quem tem Pra quem tem, pra quem tem É mano, conta que eu não Não há selva de pedra Na zona sul, cotidiano difícil Mantenho pro CB, quem não contê tá fudido É zona sul, maluco, cotidiano difícil Mantenho pro CB, quem não contê tá fudido Eu insisto, persisto, não mando recado Eu tenho algo a dizer, não vou ficar calado Fatos tumultuados, nunca me convenceu Mas vale a vida, bem-vindo às vilas do meu bairro Corre escape, tem 15 no pente, chantagem Gambezinho faz acedo, depois mata na crocodilagem Absurdo, não me nudo no sucúrbio Dinheiro sujo, constantemente nos trai no futuro Falsos amigos e aliados pensando em ganhar Não adianta passar pano, o pano rasga Mundo cão, decepção, constrói e transforma Pivotada da quebrada num transporte pra droga Zona sul, conheço o povo todo inibido Tanta promessa, enrolação, acaba nisso De Vila Olímpia, Rocinha, com um difundão Olha lá, se liga aí, lá está, é o canão Piolho, uma conexão, BQ Negagio Parque Independência representa Binho e Gil Nem um pio, só no sapatinho, isso eu dou valor Vem da goela que gastou Mano, pelo amor, tá pela horde um aposento Melhor que o veneno, viver livre no extremo Andar de encontro ao vento, jardim edite Casa do norte, o papo é sério, se clone O super-homem vive no inferno, aqui estou Demorou, tô na show, domingão à tarde O sol tá forte, aí ladrão é raridade Fui pro vai vai, trombei o louco, o neném, o sagate E o Eduardo, muito louco, num passate São paloso, penebroso, toca a fita, vai né Ouvindo racionais, passear no parque Noventa e cinco, abalou, apavorou cidade Quem é me compreende, quem é rap sabe Na zona sul, maluco, cotidiano difícil Mantém o proceder, quem não contê tá fudido Zona sul, cotidiano difícil Mantém o proceder, quem não contê tá fudido Zona sul, zona show, os loucos gritam Rô, cê tem que ver, Jô Eu sei que a tese faz o som Que dói do crânio de maluco Sangue bom, sangue bom, sangue bom, sangue bom Enquanto isso, tudo esclarecido Nada resolvido, propina seguindo No bolso nem o mínimo Ano 2000 não terminou O Fran já até citou Nós travamos, nos tradamos Tava certo e não errou Pro cli sul Morro do piolho, circular de Osasco Em curto espaço, crime evolui de fato Passo a passo, vários criares na cadeia Se hospedou, evoluídos em altos delitos Criminosos até os sócios Hoje o 5, 7, o 12 é trampo bomba Tem de monte, monte, a noite eu vi ali Drogas que vende, me compreende O investimento é quente Branca pura do verdinho é quente Linha de frente Muita calma nessas horas É a lei da paz que fala Quem sabe faz na hora e nunca paga com gesta Zona Sul E se me disse, traz crocô de laje Sou sabotagem, eu não admito bilantragem O Ceará só vem com a seca Belim derruba a cerca Enchete no Japão não registrado Alguns cometas Zona Sul Primeira independência em vaidade Criança na escola É reader na tendência Tem paciência É a chave do problema Mas não esquenta E ladrão É nóis nativo Em qualquer treta É o ninho na Itália Na sul, polícia mata Não tem emprego Periferia Falta vaga Ladrão se arma Só tem fuzil E de granada A seguir Cenas de terror Salva de bala Assim que é, será assim Vários vão subir Ti, ti, ti Estupindo Tipo que atrasa o crime Verifique Tenha fé Não desacredite Participe Saber qual é que é Não é tolice Sempre humilde Requinte Tenho um em cada vinte Marginal alado Conceituado Bem respeitado Desconfiado Com tudo do seu lado Nada é tão fácil Pois me deu bem Em curto espaço Na zona sul Somente Deus anda ao meu lado Ao meu lado Ao meu lado Ao meu lado Na zona sul Zona show Os loucos gritam Rô Cê tem que ver, Joe Eu sei que a tese faz o sol Quem dói do crânio De maluco Sangue bom Sangue bom Sangue bom Sangue bom Sangue bom Zona sul Zona show Os loucos gritam Rô Cê tem que ver, Joe Eu sei que a tese faz o sol Quem dói do crânio De maluco Sangue bom Sangue bom Sangue bom Sangue bom Na zona sul Zona show São Paulo São Paulo, Brasil Capão redondo da ponte Pra lá Ano 2000 Vida longa Vida longa Os bandido beneficente Os maluco consciente E desbaratinado Humildade Aos loco inconsequente Aqui ninguém quer fama Ibope E nem diz que me diz A nossa cota vem é de dólar Que é com nós mesmo Como ser feliz Eu tô aqui com a minha família Os meus parceiros Sabotagem RZO Eu, Cascão Vila Fundão Na quadrilha dos guerreiros Zona sul Zona sul